Olá, meu nome é Ana Cláudia e eu sou o blog Viajando com Papel e Tinta e no vídeo de hoje estaremos conversando sobre Estação 11. Então, vamos começar? Esse livro foi uma indicação do David Coleman para o projeto de agente de viagem literária. Então, muito obrigada pela indicação. E se você tem algum livro que gostaria de me indicar, é só ir lá no Instagram, ter uma foto liberada lá para vocês deixarem as sugestões de vocês. As indicações de vocês vão para uma caixinha e, no final do ano, eu estarei fazendo um novo sorteio para os livros que serão lidos no ano que vem. Sobre o que se trata Estação 11? A história começa com o Arthur Leão. Ele é um ator famoso, ele está interpretando o Ray Lear no teatro. E durante a peraça, ele acaba sofrendo um infarto e mesmo recebendo atendimento médico bem rápido, ele acaba falecendo. E essa seria uma notícia que figuraria em torno dos tabloides e veículos de informação no dia seguinte, se não fosse o surgimento de uma pandemia. O vírus da H1N1 acaba sofrendo uma mutação e gerando o que a gente passa a conhecer como a gripe da Georgia. E essa mutação torna os sintomas dessa gripe muito mais severos e o tempo de incubação do vírus também fica muito mais curto. A pessoa passa a apresentar sintomas cerca de 4 horas depois da contaminação. E a letalidade desse vírus também é altíssima. 99% dos contaminados falecem em menos de 48 horas. E sem falar que esse vírus é extremamente contagioso. Então praticamente toda a população acaba sendo contaminada com esse vírus. Fazendo um cálculo rápido, levando em conta 7 bilhões de habitantes no planeta, isso era mais ou menos o que tinha na época da publicação desse livro, 1% equivale a 70 milhões de pessoas. E 6 bilhões e 930 milhões de mortes. Levando em consideração apenas a letalidade do vírus, deixando de fora o colapso dos hospitais e a perda da maior parte dos médicos que estavam na linha de frente no combate a esse vírus e se contaminaram e a vítimas de outras doenças e da violência que esse caos gerou. Então a gente pode jogar por alto que 0,5% da população mundial sobreviveu, o que daria algo em torno de 35 milhões de pessoas, mais ou menos a população da Venezuela. E é claro que a humanidade entra em colapso, entra em surto. E é aí que vem o grande tchan desse livro, já que ele não vai focar simplesmente na pandemia, ela simplesmente serve de gatilho para toda a história, pois a autora vai focar muito mais na reconstrução desse mundo, em como as pessoas lidaram com essa situação, do que na própria pandemia. E a presença da arte nesse livro recebe grande destaque, seja na forma de peças de teatro, música e também livros. Independente de todo o caos que o mundo virou, a arte era fundamental para o ser humano. Então a gente tem visto essa importância da arte na vida do ser humano, nesses dias turbulentos que nós estamos passando. Muitos tentam focar na literatura, em filmes, séries, música, trabalhos artísticos, para tentar expressar um pouquinho. E isso é traduzido aqui de uma forma muito legal. Outro ponto bastante interessante desse livro é como a autora nos leva a refletir a importância de determinadas coisas. E o Arthur vai servir como ponto de contato entre esses personagens. Em um momento aqui o Arthur vai acabar publicando um livro, e nesse livro ele revela coisas inadequadas sobre seus amigos e suas ex-esposas. Claro que eles vão ficar pistola da vida, vão tentar processar o Arthur. E aí que surge a pandemia, e no caos tudo isso é esquecido, perde a sua relevância. Os personagens vão ressignificar algumas coisas na sua vida, e eu creio que depois dessa a gente também vai fazer isso. Mas eu devo dizer que eu não curti muito o fluxo da narrativa. A narrativa vai viajar no tempo, então ela vai falar um pouquinho do presente e do passado em vários níveis. Então ela vai viajar entre 10 anos antes da pandemia, 5 anos antes, durante a pandemia, alguns anos depois da pandemia, 20 anos depois da pandemia. Então ela vai e volta no tempo, o que é um pouco confuso de acompanhar. Vai demorar um pouquinho mais de atenção da parte do leitor. O que pode desagradar alguns leitores que têm um pouquinho mais de dificuldade de atenção. Outro ponto que eu tenho que destacar é que alguns acontecimentos ficaram sem tanta profundidade, eles não foram muito bem explorados. Mas isso talvez tenha a ver com a questão da ressignificação que eu já mencionei anteriormente. Tirando esse fato, eu gostei muito, alguns pontos assim acabaram me incomodando. Então esse não foi um livro perfeito, 5 estrelas, mas foi um livro, 3 estrelas e meia, 4, então foi uma leitura bastante legal. Então se você está afim de encarar um mundo distópico, esse é um livro que eu te recomendo, mas é levando esses fatores que eu mencionei em consideração. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima. Tchau! Tchau!